Olá galera, bem-vindos ao Hollywood Max. Hoje nós vamos falar aí de Chicago PD, sobre a Linsen que saiu lá de Chicago PD. E a galera quer saber por onde anda a Sofia Bush. Hoje vamos falar de Chicago PD, de uma personagem que saiu na quarta temporada e que deixou saudade dos fãs. Pois era muito querida, embora isso não tenha impedido a atriz Sofia Bush de deixar a série na quarta temporada. Saiba por que, agora comigo, aqui no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito e curte Chicago PD, se inscreva, pois sempre teremos novidades sobre esse assunto. E se você já nos acompanha aqui no canal, deixe o seu joinha no nosso vídeo. E vamos para o nosso vídeo de hoje. Pois é, Sofia Bush é 39 anos. A querida personagem Linsen, linda né? O que aconteceu com a Linsen? O que aconteceu? Por onde anda esse rosto bonito que acostumávamos ver todos os dias lá em Chicago PD? Sofia saiu na quarta temporada de Chicago PD, né? Na época, a atriz Sofia Bush tinha feito contrato para mais três anos. E os produtores não queriam que ela saísse da série. Mas a atriz queria sair de qualquer jeito. Pois ela afirmava aí estar infeliz com o ambiente de trabalho. E reclamava do forte frio que fazia em Chicago, né? Durante as gravações que sempre aconteciam durante o dia todo. Ela revelou ter sofrido com inúmeros ataques de comportamentos abusivos, né? Aparentemente, ela achava que gravar o dia todo no frio de Chicago era um absurdo. E os produtores, pelo jeito, não cederam. Sofia Bush chegou a afirmar que o ambiente não era saudável. Por fim, a atriz estava tão angustiada com o trabalho que ameaçou processar a produção. O que obrigou os produtores a tirar a personagem Linsen da série. Mesmo estando contratada por mais três anos. A personagem Linsen foi trabalhar em Nova York, né? Deixando aí em aberto a possibilidade de voltar um dia. Embora, acredito eu, pouco provável que retorne, né? Mas, enfim, tudo é possível, né, galera? Improvável porque, eu disse, né? Ela revelou que estava infeliz, né, pessoal? Com o ambiente de trabalho. E, vou dizer uma coisa, não há nada pior do que estar infeliz no ambiente de trabalho, né? A coisa pior é, do que estar infeliz no ambiente de trabalho, estar desempregado, né? Mas, só que não é o caso aí da Sofia, né? Sofia é muito talentosa e já vinha de outros trabalhos. Certamente, surgirá outras oportunidades, né? Se ela estava infeliz, ela fez certo, né, cara? Foi corajosa, né? Em deixar ali uma posição privilegiada, que ela estava na série. Mas, o que vale é a busca da felicidade, né? Só pensar, se você está infeliz no trabalho, como é ruim estar trabalhando no ambiente que você não deseja. A prova disso é que, ela vai conseguir novos trabalhos, pessoal. Que, vai estrear a nova série médica aí da CBS, né? Onde, ela, né, faz a personagem Sam. Uma cirurgiã talentosa. O nome da série é Gold Sun. Está prevista para estrear em setembro, quando nós, fãs de Sofia, poderemos aí matar a saudade aí, né? Desse rosto bonito, né? Linda ela, né? Essa série promete, tá, pessoal? Gold Sun. É uma série médica, né? Já que as séries médicas estão em alta nos últimos anos, né? E ela será a protagonista aí, né? O nome Sam, já leva o nome dela na própria série, né? Estou ansioso, tá? Confesso pra vocês, estou ansioso pra assistir essa série. E torcendo por ela aí, a Sofia Buston. Pois foi muito corajosa, né? Volto a dizer, ao sair de Chicago, perder no auge de sua carreira. Por isso, merece, né? Se dar bem nesse novo trabalho, nesse novo desafio aí. Vamos torcer pra que dê tudo certo. E mais informações sobre a série Gold Sun, eu sempre vou trazer pra vocês aqui, tá? Então, curtam aí a Sofia Buston, Gold Sun, que estreia em setembro aí. A protagonista, a médica talentosa aí, a cirurgiana. Bem, isso é o que eu tenho pra hoje, tá? Espero que tenham gostado aí da novidade, né? Deixe seu like aí, tá? E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Sempre teremos novidades aí sobre Chicago PD. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.